Um grave acidente foi registrado na cidade de Lagoa Alegre. Duas pessoas morreram e o correspondente Alexandre Gomes tem mais informações. O Alexandre, decola comigo. Dois jovens ocupavam uma motocicleta e bateram violentamente em uma Fiat Tour. Danilo Oliveira, de 21 anos, e Luan Oliveira, de 18 anos, que eram primos, tiveram mortes imediatas. De acordo com informações obtidas, os dois jovens estavam se deslocando da localidade Mangabeira para a localidade Vinagreira, também na zona rural de Lagoa Alegre, quando aconteceu a tragédia. O condutor do veículo modelo Fiat Toro ainda foi levado para o hospital de Lagoa Alegre inconsciente. Segundo moradores da região, a batida foi bastante violenta na lateral do carro. A polícia militar do 16º Batalhão esteve realizando os primeiros procedimentos e a Polícia Civil de União irá investigar as causas do acidente. Segundo familiares, os dois jovens eram inseparáveis. A morte de Danilo e Luan comoveu os moradores de Lagoa Alegre. Muito obrigado, viu, Alexandre, pelas informações. Que coisa, hein? O trânsito é cada vez mais violento.